Então nós colocamos isso no Geno Sociograma e colocamos todas as informações de data de nascimento, data de concepção, data de morte das pessoas anteriores aqui, analisamos os nomes, a história vivida dessas pessoas para entender qual é a relação com essa pessoa aqui com relação aos seus descendentes, por que você aqui tem mais fragilidade e propensão a esse antepassado, por que ela aqui tem mais fragilidade e propensão com essa antepassada, por que esse tem mais fragilidade e propensão com esse, porque cada filho às vezes traz um padrão de fragilidade diferente do outro.